Todos os serviços necessários para uma inesquecível festa de casamento em um só lugar. Vestidos, convites, os noivinhos do bolo, acessórios, a rua São Caetano, bem no centro de São Paulo, conhecida como a Rua das Noivas, reúne mais de 70 lojas. E tudo começou há 50 anos. Naquela época, não é como hoje, a gente vendia vestido, hoje até alugue, antigamente não. A gente confissional daí vendia. E assim a gente começou, eu já era uma grande profissional, me constituiu sempre. Para escolher o vestido perfeito, é preciso bater perna. Os preços variam. Podem ir de 500 reais para o segundo aluguel e até 70 mil reais nas lojas mais sofisticadas, para um vestido exclusivo. Noivas de todo o Brasil alugam vestidos por aqui. Aqui tem bastante opções, preços variados, você tem que pesquisar bastante. Ah, vocês estão pesquisando também? Pesquisando também. Tem muita diferença uma loja para outra. Uma loja para outra tem bastante diferença. Você já tem o vestido? Já, já tenho, já está alugado já. E hoje veio atrás do quê? De acessórios. Essa loja de fábrica está há 20 anos no mercado e vende, em média, 60 vestidos de noiva por mês. Se elas querem fazer sob medida, a gente tem estilista que pode estar fazendo do jeito que elas querem. Às vezes elas já vêm em mente o modelo que elas querem. Ou se elas, às vezes, elas querem pronto pela praticidade de fazer, assim, escolher, já aprovar e gostar. Aí faz o primeiro aluguel ou já pronto. Há 35 anos atrás eu entrei de noiva, de laranjeira, tudo que tem direito, né? E meu sonho agora é com a minha filha, claro. E aí aqui com as clientes você também se realiza? Realizo. Cada noiva que sai, cada noiva que a gente prova. É assim, é um sonho, né? E é gratificante realizar o sonho de alguém. Nós estamos em uma das lojas aqui da Rua das Noivas e eu estou subindo aqui para o segundo andar da loja, que é onde as noivas provam os vestidos e também se arrumam. Aqui elas fazem também o teste de cabelo e maquiagem. Eu vou chegar aqui com a Cat, que é uma noiva. Olha que linda, gente! Tudo bem, Cat? Tudo bem. Nossa, esse momento deve ser muito especial para você, né? Bastante, né? O ideal até é, assim, como a gente está fazendo agora. A neve, ela precisa se ver, ela precisa estar, sim, se estende linda, por isso que a gente até monta o cabelo, para que ela possa... Esse momento possa ser remetido, ela possa ser remetida ao dia, que é um dia muito especial. Eu acho que hoje ela tem que começar a sentir, até porque a noiva só sente, quando só cai a ficha, quando ela se vê completa, quando houve a marcha nupcial. Esse é o momento, é a partir dali que ela está meio casada. Olha, vocês não imaginam como o clima aqui já é de casamento, que a música, né, é realmente a música da igreja, é da entrada da noiva, as noivas provando os vestidos. E você escolheu um vestido belíssimo, todo cheio, né, de aplicações. Como é que foi essa escolha? Eu sei que é difícil, né? Foi meio assustador, na verdade. São muitos modelos. Foi o primeiro, é. O primeiro que pegou, já vim experimentar. O primeiro que eu estou experimentando. Olha, mais uma noiva aqui, ao som da marcha nupcial, provando o vestido. Quando vai ser o teu casamento? Dia 11 de dezembro. Então, bastante antecedência para escolher o vestido, né? Sim. Como é que está o teu coração nesse ano de casamento? Muita coisa para arrumar, para a festa? Bastante. Com ansiedade, né? As noivas fazem a prova do vestido pelo menos quatro vezes antes do casamento. Está difícil escolher o vestido? Não foi difícil. Desde o começo eu sabia o que eu queria. Vim, daí traçaram para mim. Eu acho que eu sou uma noiva boazinha. Não foi muito exigente, não. Não. Então, você queria um tomara que caia. Eu sou exigente, mas eu já sabia o que eu queria. Tomara que caia e daí vai ter um boleirinho por cima. E para o casamento ficar perfeito, o casal pode ainda alugar um carro como esse. Um carro antigo, um Sim Cachambor 1967, que vai vir até com uma placa personalizada. Olha só que maravilha! O que é que dá a palavra final na hora de alugar um carro assim? Bom, a palavra final é sempre dar à noiva. Se ela decidir por um automóvel antigo, o noivo vai ter que concordar e locar. Temos também o serviço da placa personalizada, que vai junto com o veículo. E ao final de toda a cerimônia fica com os noivos, de brinde. Você viu que aqui na Rua das Noivas tem de tudo, né? Tem o vestido para a noiva, tem a roupa do noivo, convites. Mas já imaginou que você pode encontrar aqui também a banda completa para tocar no seu casamento? Não é isso, Denis? Exatamente, com certeza. Aqui você pode estar escolhendo, contratando, na verdade, os músicos, estar ouvindo ao vivo eles, tanto aqui quanto até mesmo no nosso escritório. Os noivos já entram no clima da festa? Ah, com certeza. Ele já vai entrando no clima, já vai, muitas já vão até se emocionando, vão chorando, contratando um mínimo de três músicos e que a festa dela fique inesquecível.